Bom dia meus alunos, tudo bem com vocês? O Daniel do 9º ano pediu para explicar a questão 8 da atividade dessa semana. Então vamos dar uma olhada aqui nessa tela, 8. Uma coisinha antes, o que teve gente errou ainda? O ponto de ebulição da água é o ponto da temperatura que a água ferve, 100 graus, né, ao nível do mar. Tem gente que respondeu diferente disso, então, só corrigindo. Vamos para o outro. Na figura abaixo, vemos que a água é formada por hidrogênio e oxigênio. Pela página 55, terceiro passo, né, aqui eu anexei a folha do livro, a página 55, passo 1 e passo 2. O passo 3 você vai olhar lá no seu livro. Então, nós temos aqui a molécula de água, ela sendo decomposta, é uma reação de decomposição, tá? Isso você pode fazer passando eletricidade na água. A água que é líquida, forma o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Esse gás oxigênio que as pessoas colocam a máscara no hospital para poder respirar. E o gás hidrogênio é um gás explosivo, usado em foguete, né, existe um motor de carro que é feito desse gás hidrogênio, tá? E quando ele entra no motor, lá no escapamento, gera água, né? Então, o inverso dessa reação aqui, da decomposição, é a formação, a síntese da água. O contrário dela é, né, você pega o oxigênio, que é um gás, reage com outro gás, que é o hidrogênio, e dá uma substância líquida que é a água, entendeu? Só que essa reação, para acontecer, ela precisa ter uma proporção. Então, vamos contar os átomos aqui, tá? Então, o primeiro passo, ele representou o reagente aqui, o produto. O segundo passo, olha, tem dois átomos de hidrogênio, um, dois, e um átomo de oxigênio. No que formou aqui, ó, né, você forma dois de oxigênio, aqui do lado só tem um, e dois de hidrogênio, aqui tem dois, aqui tem dois, ok. Mas o oxigênio, que é a bolinha vermelha, está desbalanceado. Como nós vamos fazer para balancear isso aí, tá? Então, a reação complexa, né, completa, vamos dizer assim, eu preciso de dois desse camarada aqui, ó, duas moléculas de hidrogênio, mais uma molécula de O2, tá? E vai dar duas moléculas de água. Então, para equilibrar essa equação, eu preciso desse número dois aqui, ó, que eu vou contar a quantidade de átomos, ó. Dois vezes dois, eu tenho quatro hidrogênios, aqui também eu vou ter quatro, ó, dois vezes dois, quatro. Dois oxigênios aqui, e, ó, são duas moléculas de água, um oxigênio de uma molécula, e outro oxigênio de outra molécula. Então, eu posso dizer, nesse caso, a equação está balanceada. A mesma quantidade de elementos que tem de um lado, tem de outro lado, tá? Repare que aqui o que eu escrevi é a formação da água. É essa reação aqui, escrito ao contrário. E com esses números aqui, ó, dois, duas porções desse, para uma porção desse, para dar duas porções desse. Tá? Não tem nada escrito aqui. Quando não tem nada escrito, significa que tem uma molécula só. Tá bom? E, para finalizar, a água oxigenada, ela é H2O2, ela tem um oxigênio a mais, né? E repare que é uma substância totalmente diferente da água, tá? Se eu quiser estudar mais sobre a água oxigenada, dá uma pesquisada aí. Bom? E aí, como curiosidade, né, e até a imagem do grupo do nono ano, o que aconteceu, né, com o balão dirigido Zeppelin? Na época da aviação, quando estavam surgindo os primeiros aviões, fizeram experiências com esses balões. E tinha que ser um balão mais leve que o ar. E usaram o gás hidrogênio. Porém, o hidrogênio é explosivo. Então, para não dar spoiler, vocês verifiquem lá o que aconteceu com esse dirigido. E hoje, né, nas nossas festinhas de aniversário, para colocar um gás que é mais leve que o ar, a gente usa o gás hélio. O gás hélio explode? Não. Ele é chamado um gás inerte. Ele não reage com nada. Tá bom? Então, espero ter aí resolvido as dúvidas de vocês. Um grande abraço.